Uma tarde maravilhosa, abençoada, produtiva, gratidão no coração, já agradeceu a Deus hoje, pelo dia de hoje, por essa tarde maravilhosa, mas deu uma tarde daquela, gente, mais cedo o tempo deu de querer mudar pra galinha e pinga, mas agora não, agora tá firme assim, um churrasco, uma cerveja, pode até ser sem álcool, deu uma mudadinha de novo. Nós vamos junto por aqui, hoje nós estamos tendo a honra de receber nos estúdios da Onda West FM, o nosso padre Douglas, vamos falar com ele agora, já tá por aqui pra falar com a gente aí sobre o adiamento da festa, ô padre, boa tarde, seja bem-vindo, viu? Boa tarde, muito obrigado a todos vocês aqui que com tanto carinho na Onda West me receberam e a todos os ouvintes que aqui na cidade de Piuí e em todos os lugares estão na sintonia conosco. Tá bom, padre. Padre, você veio de Formiga pra cá? Isso, eu sou natural da cidade de Bom Despacho, mas eu estava na paróquia Sagrado Coração de Formiga e vim transferido de lá pra assumir os trabalhos aqui na paróquia São Sebastião em Piuí. Que bacana, seja bem-vindo a Piuí. Obrigado. Eu frequento muito a igreja católica, eu sou católica, frequento as missas toda semana, né, eu tô na igreja e eu quero assistir sua missa. Padre, vamos falar do adiamento da festa, né, já era meio que esperado pelo, né, o aumento de casos aí, o que você tem pra falar pra gente? Então, eu cheguei aqui na cidade sabendo desta, da festa que já estava organizada e nós fomos procurados pela Secretaria de Saúde, que inclusive de um modo muito gentil, muito educado, se encontraram conosco e falaram da situação da cidade. O número de casos subindo muito, a questão do hospital e nos pediram o cuidado do protocolo que haveria, deveria ter pra essa festa. Em conversa, o padre com a nossa equipe paroquial, todos os coordenadores de movimentos e pastorais, também com a Secretaria de Saúde e demais autoridades, nós então achamos por bem adiar a festa. Nós não estamos falando em cancelamento, a festa não está cancelada, não é isso. Nós vamos adiar até um momento mais propício. A senhora Secretária de Saúde até nos disse que quem sabe daqui a um mês, alguns dias, retomando o controle da pandemia, as coisas voltando ao normal, a gente consegue fazer a festa de modo seguro. Sabe, eu fico preocupado pelo seguinte, a maioria das nossas equipes são pessoas idosas, pessoas que já estão no grupo de risco. Como que eu, padre, vou colocar essas pessoas pra trabalhar, ajudá-las nas equipes, correndo o risco de que elas mesmas possam ser contaminadas? Crianças, adultos, é impossível dizer que vai ter um controle. É uma festa aberta, tem muita gente, gente que vem de outros lugares, é complicado assumir um risco. E nesse momento eu acho que o que nós menos precisamos é nos expor sem necessidade. Com certeza, padre. A gente está vendo aí todos os dias, não só aqui em Piuí, mas na nossa região toda, no Brasil inteiro, subindo muito novamente os casos. Isso aí é devido ao mau cuidado que o pessoal teve aí, né? Festa de fim de ano, né? E uma festa tipo o que aconteceria, era no domingo agora, né? Neste domingo, sim. E o pessoal está faltando festa pra moçada ainda, ia aglomerar muita gente, com certeza sim. O pessoal de fora, das cidades vizinhas, às vezes as pessoas não estão seguindo, né? Às vezes está de isolamento, tem pessoas que não conseguem respeitar isso. E aí vai lastrando mais e mais, não é mesmo, padre? Isso, algumas pessoas até perguntaram assim, mas por que então esperaram a última hora? É porque a gente estava na esperança de conseguir. E foi a orientação que nós recebemos da saúde, é vamos esperar, vamos acompanhar. Porque do modo que estão as coisas, a gente está vivendo um dia de cada vez. Isso. É hoje, é um dia, amanhã pode ser outro. Então, nós esperamos até hoje, naquela expectativa, naquela esperança de que as coisas seriam controladas, e a gente conseguiria fazer a festa com segurança, com cuidado. Mas agora nós percebemos que não, já está aí. E não tem como. Não tem como. E a gente vê também, padre, eu estava olhando as redes sociais, eventos maiores que esse, de proporção muito maior, está sendo cancelado. Por exemplo, o boteco do Gustavo Lima de Goiânia, né? Foi cancelado. É mesmo? É, são eventos grandes que estão sendo cancelados. Cancelado. Infelizmente, o pessoal, muita gente não entende. Mas porque ainda não teve uma pessoa que tivesse contraído esse vírus. Não entende o momento, a gravidade da coisa ainda, né, padre? Isso. E assim, algumas pessoas dizendo, ah, padre, mas então não vai ter a festa de São Sebastião? Olha, a gente precisa distinguir. Você disse muito bem, é católico, eu frequentei a igreja, isso é ótimo. A festa, ela divide em duas partes. Uma coisa é essa parte social que nós chamamos, que é boa, é necessária, ajuda e a gente confraterniza, que seria essa festa no parque. Agora, tem a parte religiosa. A parte religiosa lá na igreja, lá a gente consegue controlar quantas pessoas estão entrando, todo mundo de máscara ou álcool em gel. Às vezes, a oferição de temperatura é um ambiente que a gente consegue ter controle de quem está e como está. Então, fica o convite, vem rezar conosco em São Sebastião. Nós temos missa, tivemos ontem e teremos até domingo a missa às 19 horas. São todos bem-vindos. E quanto a esta festa social, vamos aguardar um pouquinho. Eu acho que é prudente. Eu peço desculpas a todos os envolvidos. A culpa, na verdade, não é do padre, não é da igreja. Infelizmente, é o momento que nós estamos vivendo. Isso, você disse bem. Você disse bem. Eu peço desculpas a alguém que, por algum motivo, tenha se sentido chateado ou magoado por isso. A decisão não foi do padre, do padre Douglas especificamente, mas foi uma decisão conjunta do nosso conselho com a Secretaria de Saúde, porque nós... É preciso usar bom senso. É preciso ter bom senso, ter discernimento. Como que nós faríamos se na segunda-feira, na terça-feira, aqui na cidade de Piuí, vem o boletim lá no alto? Mais do que já está, né? E o que queriam falar? A festa da igreja. Está vendo? Não tem jeito. Então, vamos rezar, agradecer a Deus e pedir Ele que nos acompanhe. Então, eu gostaria de deixar bem registrado a você, ouvinte da Onda OSFM, a nossa festa social da paróquia São Sebastião foi adiada. Ah, padre, mas e se houver algum outro movimento no domingo ou qualquer outro dia? Não pertence à paróquia São Sebastião, não pertence à igreja. Se houver qualquer outro movimento, é um movimento particular. Não é da igreja e nós não temos absolutamente nenhuma responsabilidade sobre ele. a nossa festa, quando nós conseguimos remarcar, contando com a parceria Amiga da Onda Oeste, nós voltamos aqui, recomeçamos a divulgar, mas quando a gente tiver controle para fazer bem feito, sem prejudicar ninguém, para que a alegria não se torne lágrimas no outro dia. Amém. Obrigado. Obrigado, padre. A bênção. Que Deus abençoe sempre o Senhor também.